Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer para aumentar os textos aí no seu Windows 10. É um recurso bem útil e fácil aí de você mexer aí dentro do seu computador. Você vai clicar aqui no menu iniciar do Windows e na parte de pesquisa você vai pesquisar por configurações. Ao localizar o ícone você vai clicar sobre ele, vai aguardar a tela carregar e aí você vai clicar aqui em facilidade de acesso. E já aqui na primeira tela você já pode encontrar aqui a função para aumentar a fonte do seu computador. Basta você aumentar aqui na barra a quantidade que você julgar necessário, aqui ele vai deixar um exemplo para você e depois é só você clicar aqui em aplicar. Como você pode ver aqui no meu caso ficou gigante a fonte, dependendo do seu uso pode ser necessário para você. Aqui para mim ficou um pouco a mais então eu vou voltar para o 100%. E vamos aplicar. E feito isso aí você já consegue ordenar e modificar a sua fonte dentro do seu computador. Eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Aqui ficou alguns outros vídeos para você continuar aprendendo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí